Salve, Nintendistas! Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo beleza? Bom, pessoal, estamos mais uma vez aqui com um episódio de News Tendistas, e dessa vez com novidades referentes a The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Everybody Wants to Switch foi um best-seller em julho de 2024, e finalmente temos uma tradução para o português do Brasil do termo Warp Zone. Sim, bora conferir essas e outras notícias? Bom, pessoal, então simbora começar aqui as nossas notícias de hoje, né? E começar com coisa boa aqui, ó. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom revelou aí, né, uma nova arte e capturas de tela que a própria Nintendo mandou aí num trailer novo do Zeldinha, né? Que tá maravilhoso, galera. Olha, estou hypado, hein? Estou com altas expectativas, cara. Ficou muito legal, tá aparecendo... Eu vou mostrar aqui pra vocês umas imagens aqui dessa matéria aqui do Nintendo Life, tá? Algumas imagens, mas depois vocês vão lá no canal da Nintendo assistir o trailer, beleza? Então eles estão falando aqui que tem o trailer e tal, né? Potenciais spoilers à frente. Spoiler é pra quem não viu o trailer, é o que eu tô falando. Então se você não assistiu ainda, fique sabendo aí que vai ter algumas coisas. Como, por exemplo, a Zelda com o cavalinho Pocotó, galera. Olha que maravilhoso, cara. Que lindinho ele, tão, tão, tão pichuco assim, tão pichuco. Adorei, cara. Muito amorzinho ficou. Nossa, olha, tá fantástico, cara. E aí aqui também, né, colocaram esse aqui, é um comerciante Deco, né? E traduzir... Galera, em português o nome dele ficou fantástico, tá? Porque o nome desse povo aqui é Deco, né? E em português o nome dele ficou Decomerciante. Achei fantástico, gostei, cara. Você sabe que eu gosto de trocadilhos, né? Então tá aí, olha. A gente vai poder fazer suco com ele lá. Então aí, galera, vai ser tipo... Sabe o Zeldão, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom? Que a gente consegue juntar ingredientes e cozinhar e tal. Aqui com esse amigo a gente consegue pegar ingredientes e fazer suco. Então a gente dá pra ele e ele dá suco, ó. Olha o suco. Maneiro demais, cara. Aqui tem esse amigo aqui que parece ser tipo um... Bom, é um inimigo, né? É um chefe aí parece, eu não sei, né? Aqui mais imagens, ó, do reino e tal. Esse aqui que parece ser o rei de Hyrule, quem sabe? Aí aqui, galera, achei fantástico porque aqui tá vendo... Não sei se dá pra ver no finalzinho ali. Enfim, tem aqui a vilinha aqui, né? E o Zora. O Zora, eles colocaram o Zora... Os dois tipos de Zora, né? Colocaram o Zora de água salgada e de água doce. Achei fantástico. Eles até vão ter um conflito no game, pelo que eu percebi, pelo trailer, né? Tem os Gorons também, ó. Que amor. Cara, esse estilo de brinquedinho, achei tão fofinho, né? Cara, tão amorzinho. Ah, o povo aqui de Gerudo também, né? Olha que maneiro. Cara, muito legal, cara. Eu não sei se vocês perceberam que a Zeldinha tá com o capuz. Mas tá vendo? A Zeldinha, ela consegue mudando de roupa. Ela tem skin, galera. Tem skin, ó. Tem skin. Tudo que tem skin é melhor, né? E aí, são várias regiões que vai ter... Cara, esse mapa vai ser grande, cara. Ó, tem aqui que parece ser um pântano, mais ou menos, né? Aí aqui já parece ser numa construção. Aqui, ó. Esse camarada aqui me lembra pessoas. E aí, galera? Comenta aí. Quem que te lembra esse amigo aqui? Ele não é o... Aquele... Ah, sabe o nome dele, cara? Eu não lembro os nomes. Mas, enfim. Ó, tá maneirão. Vão lá depois assistir o trailer do Zeldinha. Que, cara, revelou muitas coisas, tá? Eu não vou fazer... Quem sabe eu faço até um vídeo sobre. Mas se eu me estender demais aqui, vai ficar enorme o vídeo. Mas, cara, só queria mostrar pra vocês essas novidades, tá? Então, tá praticamente confirmado. Todos os povos aí no Echoes of Wisdom. E, cara, o hype tá milhão, tá? Nossa, olha, estou animadaço pra esse game aqui. É... Porque eu amo o Zelda 2D, né? Acho que eu amo até mais que o Zelda 3D, pra te falar a verdade. Joguei. Joguei a bomba aí. Mas, ah, eu realmente gosto. Então, eu fico muito feliz que eles estão trazendo elementos do Breath of the Wild e do Tears of the Kingdom Pro Zelda 2D. E é um sinal de que esses elementos funcionam. E que o Zelda 2D não vai morrer. O que é muito bom pra mim. E eu adoro esse estilo também de brinquedinho. Esse estilo aí do Link's Awakening Remake, né? Que fizeram. É... Eu acho muito bonitinho e gostei de verdade, cara. Então, tô mega ansioso aí pra você ir pro game. Era só isso mesmo a notícia, tá? É as novidades aí. Mas, enfim. A próxima, meus amigos. É isso aqui, ó. Que ninguém esperava, galera. O Everybody Want Your Switch. Que é a continuação do Want Your Switch, né? Que lançou lá em 2017. Que era um joguinho basicamente demo pra mostrar as funcionalidades dos controles de Icon. E esse game aqui, que é a continuação do Everybody Want Your Switch, não foi tão bem recebido ano passado, tá? Mas, com a promoção... É... A promoção que a Nintendo tá fazendo. Aliás, acho que tá tendo ainda. Acho que é até dia 12, se não me engano. Tem... Entra lá dentro do Shopping depois, galera. São vários games, entre eles. Jogos do Mario mesmo. Tem, eu acho que o Kirby Star Allies. Tem o Mario TNs. O Mario Strikers. São os jogos mais multijogador, né? Que estão na promoção. E o Everybody Want Your Switch tava entre eles. E ele foi, galera, um best-seller em julho de 2024. Que é, no mínimo, surpreendente, né? Então tá aqui, ó. Aqui ele vai falar um pouco da sequência, né? Em 2023, a Everybody Want Your Switch. E conforme o destacado, mais de um ano depois do seu lançamento, né? A sequência voltou ao primeiro lugar na Austrália. Isso aqui foi na Austrália, né? Como o videogame é o jogo mais vendido, né? Então, entre 22 e 28 de julho de 2024... Pô, cara, é verdade. Então, não. Tô achando que isso aqui não tem a ver com a promoção, então. Será, cara? Porque isso aqui não tava na promoção, né? Já tinha promoção quando era esse período. Nem lembro agora. Mas, enfim. Entre 22 e 28 de julho de 2024... Conseguiu vencer pesos pesados como o GTA V e superou títulos esportes... É, não tem a ver com a promoção lá da Nintendo. Porque nem tem GTA V na Nintendo, né? No Nintendo Switch. Títulos como a NBA 2K24. Então tá aqui, ó. Os 10 principais gráficos combinados de software da Austrália, galera. Isso na Austrália, né? Semana 30 aí. Então, em primeiro... Everybody Wants Your Switch. Depois de GTA V, NBA, EA Sports, Red Hat Redemption. Olha lá, ó. Muitos, muitos... Maneiros. Ah, o Planet of the Games tá aqui ainda, cara. Maneiro. O pessoal de lá gosta bastante de... Esse tipo de jogo, então, ó. Legado de Hogwarts. Hogwarts Legacy, né? O que ele quer dizer? Mas, enfim. É... Cara, maneiro, cara. O pacote 2 em 1 da Nintendo. Advance of Warfare Bootcamp também apareceu no mesmo Top 10. É verdade... Ah, Guerras Avançadas. Advance Wars. Desculpa, galera. Eu coloquei na tradução. É a tradução automática e fica assim, né? Mas, enfim. É verdade. Agora que eu percebi mesmo. O Advance Wars também tá no Top 10, ó. Legal, pô. Então, tá vendo? Galera, são diferentes públicos, diferentes gostos, né? É um pouco misterioso. O porquê, né? O motivo de Everybody Wants Your Switch voltou às paradas nessa região. Mas a fonte especula que poderia ter sido vendido em grandes quantidades a um atacadista. Ou outro serviço que aparecerá à venda com desconto na Black Friday ou similar. Faz sentido também, né, cara? Tudo... É o que tudo indica, né? Mas, enfim. Tá aí. Olha, eu... Pra falar a verdade, pessoal. Eu não recomendo muito esse jogo, não, tá? Eu acho ele... Assim, ele é até divertidinho até, tá? Mas... E... Ele não é 300 reais também. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda é caro e... Sei lá, cara. Não... É porque, assim, se for pra jogar multiplayer, eu recomendaria... Tem outro... Assim, ele é legal. Mas tem jogos melhores pra jogar multiplayer. E no mesmo estilo, né? Então, eu pegaria outros como... Assim, nessa pegada de controle de movimento. Por exemplo, o próprio Just Dance mesmo. Ou o Nintendo Switch Sports. Eu até acho mais legal que esse aqui já. Mas, enfim. Pra quem quer... Eu acho que tá na promoção ainda do jogos multiplayer lá no Switch... No Nintendo Shopping, quer dizer, né? Enfim. Próximo é um Glitch, pessoal. Aliás, esse aqui que... Esse aqui foi do Nintendo Life, tá? Do Everbody Bunch of Switch. Esse aqui já é do The Enemy. Beleza? Descobriram aqui um Glitch em Zelda Tears of the Kingdom... Que permite recuperar a Master Sword do prólogo. Cara, isso... É basicamente quebrar o jogo, né? Pode acabar com seu arquivo de save, ó. É muito complicado e pode corromper teu arquivo. Então, toma cuidado aí se você for reproduzir isso aqui. Eu, na verdade, nem recomendo. Porque a graça do jogo é jogar, né? Então... É... Mas tentando... Jogadores descobriam como recuperar a Master Sword do prólogo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Está desmanificalmente no início do jogo e é extremamente forte. Para consegui-la de volta, é preciso emendar uma série de Glitchs que podem até destruir seu save. Então, aqui eles explicam como que faz a chamada de... MSG Not Found? Message Not Found? Not Found? Era obtível por meio de um Glitchmoins simples. Mas a Nintendo corrigiu o erro meses depois. Jogadores tentam se contratar com a Master Sword comum. Que pode ser obtido jogando normalmente. Quer dizer, a carregada vai perder seu poder. É, aqui eu tenho um videozinho explicando esse cara aqui, né? E, enfim, cara. É impressionante como as pessoas, é... Viram e reviram esse game aqui. O Breath of the Wild já teve muita coisa descoberta, né? Mas o Tears of the Kingdom praticamente está começando a descobrir coisas... Aí, escondidas, né? E esse Glitch é um deles. Está aí, cara. O vídeo de tutorial. Tem mais de uma hora de duração. Não vou nem pôr, óbvio, né? Mas, enfim. O processo escrito tem 12... Também não quero que vocês façam também, porque é pra jogar direito, pô. Jogão aí, 360 reais, você vai jogar assim, cara? Nem pode. O conceito principal é de somar vários arquivos de save em um só. O que pode fazer com que o jogador perca seu save principal. Então é por isso. Na prática, é como se o Link do futuro... Voltasse para uma linha do tempo alternativa e pegasse a Master Sword de um Link do passado. Entenderam? Não, só de 23... Caraca! Os caras conseguem, né, pessoal? Os caras conseguem. Mas, enfim, meus amigos. Era isso mesmo. Era o Glitch do Zerda. Beleza. Vamos para a próxima aqui, então. Como é que estamos de tempo? Estamos aí... Ah, estamos com um tempo bom até de vídeo. Vamos ver. Porque eu tenho medo de ficar muito longo. Não pode ficar longo. Se não, vocês não assistem. Vocês não gostam. Ó. Essa aqui é do Reino do Cogumelo, né? Então, galera. Depois de quase 40 anos, o termo Warp Zone, que era aquela área do Mario... Do Mario Bros mesmo, né? Que você chegava e conseguia meio que se teletransportar para o mundo na frente, né? Ganhou uma tradução oficial para o português do Brasil. Isso é super legal, né, cara? É um sinal de que a gente está investindo mesmo no nosso vocabulário aqui, né? Na nossa construção aqui dos termos em português brasileiro. O que garante mais, né? O que dá mais garantia de futuros jogos do Mario e de outras franquias vierem em português, né? Então, super legal. Então tá aqui, ó. A localização dos jogos do Mario em português do Brasil vem sendo uma conquista dada a passos curtos, mas em constante crescimento, com certeza. Começou em 2016, quando a gente expandiu suas licenciaturas e investiu em aplicativos como o Super Mario Run, né? Aquele joguinho de celular do Mario. E, enfim, foi colocando termos, né? Como, por exemplo, os Pockys, que eram aqueles cactuzinhos que ficam em pé assim, né? Se tornaram cactubolas, Spines, vieram espetos e Charging Chucks. Agora são os Tony Trombadas, que, aliás, é um nome fantástico. Tony Trombada é incrível. Aí depois teve mais destaques, como o Mario Story vs Battle League, o próprio Mario Party Superstars, Mario Plus Rabbids Packs of Hope. E o recente Nintendo World Champions, NES Edition, né? É... Championship NES Edition. É... Pro Nintendo Switch. E aí, tem lá no... Nesse jogo do Nintendo World Championships, é... Assim, os jogos do Nintendinho, que estão inclusos, eles estão em inglês, né? Não traduziram o jogo em si, mas os... As instruções, os menus, estão tudo em português. Então, algumas instruções, por exemplo, é... Algumas fases que envolvem a Warp Zone, né? Acabaram traduzindo pro português brasileiro a instrução, o termo, né? Da Warp Zone, então... Aqui tá explicando que ela é uma área composta por três ou sete canos secretos, né? Que aparece em Super Mario Bros. E Super Mario Bros. The Last Levels. E o Mario 3 também, né? Aí... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês o... A... A... A tradução, né? Falando de outros... Outros termos, como, por exemplo, os potenciadores, né? Ou... Ao invés de potencializadores. Ah... Ah, não, galera, aqui, ó. De todo modo, Super Mario se torna como canônico as informações que vêm dos jogos. Que são considerados como o material central da franquia. Ah, por isso que, por exemplo, no Super Mario Wonder, a gente chama os poderes, né? Os power-ups de potenciadores. Ao invés de potencializadores. No filme do Mario, em Super Mario Bros. o filme, né? Ah, a tradução oficial de power-ups tá certa. Então tá aqui, galera. Então o termo Warp Zone ficou traduzido como... Zonas de teletransporte. O que faz todo sentido, né? Então quando você achar que está pronto em frente aos desafios lendários mais longos e difíceis. É você jogar com Super Mario Bros. usando zonas de teletransporte. A primeira masmorra inteira do jogo. The Legend of Zelda. E muito mais nos testes finais. Blá, 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 blá. Legal, né, cara? É mais um indício aí de que a gente tá tendo um investimento que precisamos, né? Que a gente tá tendo a atenção que nós queremos, né? Nessa questão aí da localização dos jogos, tradução dos jogos. Então eu fico muito feliz com essa notícia aí. Da Warp Zone. Cara, 40 anos, cara. Tá aí. Antes tarde do que nunca. Agora, meus amigos, temos aqui também do Reino do Cogumelo. Uma notícia, na verdade, até que é antiga já, né? Faz tempo que eu não trago aqui pra vocês o News Tem Dias. Eu fiquei meio atrasado, mas eu tive que trazer. Porque muita gente se interessa pela série Mario & Sonic nos Jogos Olímpicos, né? E a gente sabe que esse ano teve a Olimpíada, mas não teve o jogo do Mario & Sonic. O que acabou gerando dúvida nos fãs da série, né? Então tá aqui a explicação, pessoal. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, né? Ele desistiu da série Mario & Sonic para investir em NFTs e eSports, que revelou o executivo aí deles, né? É, cara, uma decisão até que... Até não. Com certeza duvidável, né? Uma coisa bem estranha. Porque a gente tava muito acostumado com essa série já, né, cara? Se não me engano foram 30 anos dessa série. Será que eu explico aqui? Deixa eu ver, ó. Blá, blá, blá. É, aqui ele tá falando do spin-off. Aqui, ó. O crossover esportivo entre o Encanador Bigodudo e o Olímpico Azul aconteceu pela primeira vez em novembro de 37, de 2007. Com o Mario & Sonic at the Olympic Games, né? Para o Wii e DS, cara. Então desde o Wii tem o Mario & Sonic. E aí agora eles decidiram parar com isso, né? Parar com a série. Desistiram da série. Pra focar em NFT, cara. NFT não, pô. Ah, mano. NFT e esports. Cara, por que você não faz um esportes do Mario & Sonic então, cara? Já que você quer fazer um esports. O Mario & Sonic já tá consolidado. Todo mundo sabe o que é o Mario & Sonic. Você vai começar... Bom, enfim. Decisões aí de engravatados, né? Mas olha, eu... Comentei aí embaixo pra você. O que você prefere? O jogo do Mario & Sonic aí? Ou NFTs e esports? Cara, NFT já tá até batido. Alguém usa NFT ainda, cara? Alguém liga pra NFT? Bom, não sei, né? Talvez eu esteja sendo ignorante aqui. A minha bolha não me revelou esses dados. Mas eu nunca mais vi conversa de NFT. Então, sei lá. Comentei aí. Ainda é irrelevante? Não é? Porque eu realmente estou por fora, tá bom? Então eu realmente não sei. Assuma aqui minha ignorância no assunto, beleza? Mas eu acho bem duvidoso. E assim, é perder uma coisa que tava praticamente certa, né? Um lucro praticamente garantido do Mario & Sonic. Porque, poxa, é o Mario & Sonic, né? Né? Então, enfim. Comentem aí o que vocês acham, beleza? Eu quero muito saber. E galera, antes da gente seguir pra última notícia, que é super interessante. Eu quero fazer... Deixa eu até colocar aqui no modo... Na tela cheia aqui pra falar com vocês. Porque isso aqui é uma coisa séria, tá? Pessoal, recentemente o canal do nosso amigo Coelho no Japão foi hackeado. Cara, isso é muito... Pra quem é criador de conteúdo, é muito desesperador acontecer isso com a gente. Porque a gente pode acabar perdendo todo o trabalho feito ao longo dos anos. E vocês sabem bem que o Coelho dedica praticamente a vida dele a esse canal, a esse projeto do Coelho no Japão. E pelo que eu fiquei sabendo, graças a Deus eles conseguiram já recuperar o acesso ao canal. E, enfim. Recuperaram o acesso. Mas a gente sabe que esse episódio acaba gerando transtornos pro canal. E o algoritmo do YouTube acaba sendo... Acaba penalizando um pouco, né? Já que o hacker acabou inserindo conteúdo que não segue as diretrizes da comunidade. Então, se o YouTube identificar esse conteúdo, ele pode acabar derrubando o canal do Coelho. Então, por favor, eu peço pra vocês que estão aqui me assistindo agora. Que depois desse vídeo aqui do Reino Nintendista, passem lá no canal Coelho no Japão. O link vai estar aqui na descrição, tá? Pra vocês acessarem o canal dele. E, galera, se inscrevam. Porque o conteúdo dele é de incrível qualidade. Cara, é nível gringo, assim. É qualidade nível youtuber gringo mesmo. Eu falo gringo porque, geralmente, lá fora é super bem produzido os conteúdos. E o do Coelho é fantástico. É super informativo. É bem humorado. É uma pessoa bem humana, assim, né? Eu realmente considero demais ele. Admiro muito ele, o trabalho dele, toda a equipe dele. Então, peço pra vocês aqui, pra que vão lá, visitem o canal do Coelho. Se inscrevam. Ativem o sininho de notificações, que é muito importante. Deem like nos vídeos. Conferem os vídeos lá. Tentem assistir um pouquinho. Nem que seja metade do vídeo. Não sei, um pouquinho a mais. Mas, galera, deem essa força pra ele. Porque ele realmente merece. Ele é uma pessoa de ouro. E me dói o coração ver o que tá acontecendo com ele agora. Porque ele não merece isso. Ele é uma pessoa fantástica e merece todo o sucesso do mundo. Então, tô aqui. Coelho, se você tá assistindo. Espero de verdade que tudo dê certo, cara. E vai dar. Porque isso vai passar, cara. Estamos aqui com você, tá? E vai dar tudo certo. Peço aí pra todo o pessoal aí do Renanintendista passarem lá. E comentarem que seja, sei lá. Vim pelo Renanintendista. Comenta no vídeo também. Dá engajamento. Compartilha. Não sei. Porque é pra o YouTube perceber que o canal do Coelho é relevante. Porque realmente é. E ele não pode perder todo esse trabalho de todos esses anos. E não vai perder, beleza? Então tá aí o aviso pra vocês. Voltando agora. Porque justamente disso, galera. Falando do Coelho, né. Que a última notícia é uma notícia envolvendo ele. E eu acho fantástico, cara. Que é um homem muito apaixonado pelo que faz. Olha aqui, ó. Coelho no Japão. E Pablo Miyazawa anunciam o projeto Nintendista, cara. Olha que mágico isso aqui. É uma coisa de fã pra fã mesmo, né. A gente percebeu o amor da comunidade. Olha aqui, ó. Galera, o Pablo Miyazawa, pra quem não sabe lá do Nintendo... Quer ver? Tá aqui, ó. Nintendo World, né. Lembra da revista lá? Olha lá, ó. Atenção a todos os fãs de Nintendo. É um especial pra você que você sente falta das saudosas Nintendo World. O jornalista Pablo Miyazawa, ex-editor-chefe da Rolling Stones Brasil. E que você conhece bem por ter trabalhado na maior revista focada em Nintendo que já existiu em nossas terras. Juntamente com o Rodrigo Coelho do canal Coelho no Japão. Anunciaram durante a Retrocon o projeto Nintendista, galera. Olha que fantástico, galera. Projeto Nintendista de livro e documentário na Retrocon. Então, olha, olha, olha. Se trata de um ambicioso planejamento idealizado pelos dois. Que contará, né, com a equipe original da Nintendo World. E que pretende lançar um livro e um documentário. Cara, esse documentário eu quero muito bem, hein. Quero ver isso aqui sair. E o livro também. O livro parece que vai ser maneiro, cara. Focado nos 25 anos da revista e os 30 anos da marca que tanto amamos no Brasil. Para você que deseja apoiar a iniciativa, uma campanha de crowdfunding está acontecendo neste momento. E basta você clicar aqui para se cadastrar e ajudar. Caraca, maneiro, cara. E já estamos ansiosos para ver por isso. Então, galera, é realmente isso que eu queria mostrar, tá? O amor que nós temos pelo que a gente gosta mesmo, né? O amor pelo nosso lazer. O amor pelos nossos universos. Olha aqui, do Mario, do Zelda, do Donkey Kong. Isso tudo faz tudo isso ser possível, galera. Isso aqui é mágico, cara. É uma coisa... Cara, vocês acham que a Nintendo não vê isso, cara? De... Poxa, os nintendistas lá estão até fazendo um livro e documentário, cara. Isso é... Isso é investir, é... Como se diz? A Nintendo investe na gente e a gente investe nela. E fica esse ciclo eterno aí de troca mesmo, né? Então, super legal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da... Da reportagem, não. Da notícia, né? Aqui do Project N pra vocês. E não se esqueçam aqui da campanha de crowdfunding, né? É só clicar aqui pra poder se cadastrar e ajudar também. Mas, bom, pessoal. As notícias de hoje foram essas. Espero que tenham gostado de verdade. Vou cortar agora pra tela maior pra gente poder se despedir, beleza? Então, espero vocês lá, hein? Mas e você? O que você achou dessas notícias? Gostou? Não gostou? Já tava sabendo por outro canal de Nintendo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? E muito obrigado por terem acompanhado até aqui, até o final do vídeo. Não se esqueçam, é claro, de considerar e se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Além de, é claro, avaliar o vídeo com like ou dislike. Comentar o que acharam e considerar compartilhar com seus amigos que também gostam de notícias de jogos e de Nintendo. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E valeu, nintendistas! Até a próxima, pessoal!